Olá pessoal, tudo bem? E chegamos então no vídeo gráfico sobre o transporte. É importante que todos vocês fiquem atentos às informações colocadas aqui, não somente quem está no alojamento, mas todos os participantes. Então vamos lá. O transporte oficial da ginastrada, então aquele que está incluído, que está junto com o pagamento da taxa da ginastrada, ele tem validade de 30 de julho a 5 de agosto. Mas poxa, Michelle, 100% dos brasileiros chegam pelo menos dois dias antes. É, paciência, né gente? Tem jeito. Porque o que acontece? A cidade de Amsterdã, ela já tem programado algumas possibilidades dentro dos seus próprios cartões, tá bom? O cartão de todo cidadão que mora lá, ok? Qual que é 24 horas, 48 horas, 72 horas ou uma semana? Então, como o sistema todo de transporte de Amsterdã, ele já está preparado para essas possibilidades, ficaria inviável que as pessoas, né, que a FIG, né, em conversa com o comitê local, organizasse aí 7 dias mais 48 horas para todos os participantes. Até porque tem participante que chega dois dias antes, tem participante um dia antes, tem participante que sai dois dias depois, tem participante que sai um dia depois, isso ia virar uma loucura. Ia olhar muito o custo todo da ginastrada mundial, ok? Então, o que ficou acordado? Ficou acordado que durante a programação oficial da ginastrada, ou seja, cerimônia de abertura até a cerimônia de encerramento, a gente tem, então, essa possibilidade de sete dias, go in, go out, ou seja, entrando e saindo, quantas vezes desejar em tram, ônibus e metrô. Então, o transporte oficial, ele vai começar. Vamos lá, então, né? No domingo, 30 de julho, a partir do meia-noite e um, até no sábado, 23 horas e 59 minutos, sábado 5 de agosto, tá aí bem marcadinho para vocês olharem. A gente tem, então, o transporte junto com o nosso crachá. Eu já vou mostrar para vocês, fiquem espertos, atentos a isso. Mas, e aí, fora desse tempo, meu grupo chega na quinta, meu grupo chega na sexta, meu grupo chega no sábado, como que eu faço? Bom, as possibilidades, né? A possibilidade, mais diretamente falando, é a compra, então, desse tiquetezinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que esse tiquetezinho aqui, ó, ele é o transporte que qualquer pessoa em Amsterdã, ou turista, enfim, ele também vai comprar no tram, tá? Ou numa caixinha, assim, de metrô, ok? Num, no, como é que chama? Num caixa automático ali, tá bom? Do metrô. No tram, normalmente, tem uma pessoa também atendendo, ok? Ah, mas então, qual é o valor? Então, primeira coisa para falar para vocês, a importância de não perder isso daqui. Então, vamos supor, esse aqui tem validade de 24 horas, ao entrar, você vai passar na maquininha, validando, vai fazer pip, aí você valida, entra, você não vai perder isso daqui, ou jogar na mochila e tchau, porque você tem que passar de novo na maquininha quando você sair do tram, do metrô ou do ônibus, para que ele não perca a validade. Se perder a validade, não tem brincadeira, gente, vai ter que comprar outro cartão. É por isso, tcharam, que nós deixamos na mochila de vocês, tem uma partezinha de um zíper bem pequenininho, né? Um zíper que você fala assim, algumas pessoas, inclusive, falaram, ah, mas não cabe celular. Não, nós pensamos naquele espaço, justamente para vocês colocarem esse cartãozinho extra. Guardou ali, ok? E depois tirou para vocês passarem novamente. Claro que você pode, se o ponto é pertinho, você pode ficar segurando ele ali, mas pelo amor de Deus, não perde isso aqui, não. Bom, e qual é o valor se eu precisar comprar um dia, dois dias ou três dias a mais? Então, no site oficial, a gente tem ali o valor. Cuidado, né? Porque essa compra o cartãozinho, ele vai até em casa. Vocês não têm casa, né? Pelo menos quem não vai ficar em casa de amigos, não consegue comprar isso aqui antes. Então, só para vocês terem ideia do valor. Então, 24 horas, um dia, custa nove euros a mais. Então, no sábado, eu quero usar no sábado, dia 29 de julho, tá? Que não é um dia oficial, não é a cerimônia de abertura ali. Eu preciso comprar, tá bom? Não tem jeito. Ah, eu quero ficar rodando. Esse foi um dos motivos também de a gente ter feito questão de fazer o nosso ensaio da noite brasileira no lugar do alojamento, tá bom? Porque daí, vocês estarão lá, de alguma maneira, vocês já chegaram ali no alojamento. Então, a gente evita, né? Que vocês comentem, ah, que precisaram andar muito, ou precisaram comprar o transporte. Tudo bem? Então, quem quiser, não precisa comprar o transporte, vai passar o dia ali no alojamento. Mas, se você quiser acordar cedinho, né? Quem tá aí com a noite extra, acordar cedinho, ou chegar, deixar a mala, e ir passear, já que o nosso ensaio vai ser no comecinho da tarde, é, tudo bem, né? Mas a gente indica que você compre, então, esse one day, né? Um dia, até porque, se depois do ensaio você quiser ainda ir pra cidade, dá uma voltinha, vai valer muito a pena. E dois dias? Nossa, eu tô chegando lá na sexta-feira. Então, sexta e sábado, são dois dias que eu vou passear, andar ali por Amsterdã, me preparar, é, antes, né? Da cerimônia de abertura. Então, dois dias, 15 euros, e aí, três dias, custa 21 euros. Tudo bem? Então, se preparem pra isso. Ok, Michelle, e onde, né? Que esse GVB, então, ele vai funcionar, ele vai dar as possibilidades? Nada mais, nada menos, do que as possibilidades que ele já dá usualmente. E foi nesses arredores, são nesses arredores aqui que vocês estão vendo, que tem, então, alojamento também, tá? Da dinastrada. Então, Amsterdã, e aí eu peço desculpas, porque eu não sei falar todas. Diemen, da, 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 Amsterdã, Shippel, que é o próprio aeroporto, e esse Wisp, Wisp, whatever. Tá bom? Então, esses são os nomezinhos aí de locais que vocês podem ir com o transporte, inclusive o nosso transporte oficial durante a semana. Bom, e já chegaram, né, perguntas pra gente desde ontem, se a gente poderia ir pra Bélgica, se a gente poderia ir pra Roterdã com cartãozinho. não, 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 não. Tá bom? É bem específico pra essas cidades, qualquer outra cidade ou outro país, vocês vão ter que pagar a parte. Bom, e como que funciona esse check-in, check-out? Gente, olha, acorda, que é a parte mais importante desse vídeo, tá? Por isso que eu trouxe aqui pra frente. Então, vamos lá, que a gente tem o Gimba falando. Primeiro que vocês podem fazer o download do aplicativo da Dinastrada Mundial e nesse aplicativo você pode checar o destino e aí ele vai dar as melhores opções pra vocês, tá? Também tem os mapas de metrô em todos os pontos e o mais importante é essa maquininha que tá aí, ó. Primeiro, o mais importante, duas coisas. Atrás do crachá de vocês, eu já vou dar um zoom, vai ter um QR Code. Esse QR Code é o transporte de vocês, tá bom? Então, durante a Dinastrada, gente, durante a Dinastrada vocês não vão usar esse cartãozinho. Isso põe um pedido também de todos os chefes de delegação na reunião que a gente tem porque nós falamos vão perder. Imagina usar isso uma semana pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, a opção maravilhosa que eles deram e a gente agradece muito isso está no crachá. Vocês só vão precisar usar se vocês tiverem dia extra e aí você vai comprar mas isso daqui não tem nada a ver com a CBG, não tem nada a ver com o Miteu. Você vai lá, você compra e você vai guardar esse cartãozinho. Inclusive, quando nós estivemos aí, olha o que eles fizeram. Tá? Treinador que estiver aí com turminha não... que vocês têm um pouquinho mais de receio, olha só, eles fizeram esse crachazinho então tinha duas possibilidades de colocar na roupa pra não perder mesmo, não cair. Aí aqui tinha o nosso nome e a gente deixava esse cartãozinho então aqui atrás. Tá bom? Então o treinador pode já se adiantar e levar desses crachazinhos aqui pra vocês também não perderem isso. E como que vai estar no nosso crachá? Essa é uma estimativa do crachá, tá bom? Então ali vai ter o QR Code do transporte. Então passou, belezinha? Passou ali no aparelhinho, na entrada e vai passar na saída. E este é o mapa do metrô. Eu tenho um vídeo do passar ali na entrada na saída. Eu preciso ver a ordem que eu coloquei mas daqui a pouco aparece aí pra vocês. Bom, e esse é o mapa do metrô, do tram, de todo o transporte público de Amsterda pra vocês. Também é legal assim que vocês chegarem no aeroporto tentarem ter um também impresso porque vai que tá sem internet pelo menos vocês chegam onde vocês precisam chegar. E eu quero mostrar pra vocês a boniteza do nosso alojamento. Gente, o nosso alojamento tem assim uma localização privilegiada. E isso foi realmente na entrevista que a gente fez sobre o alojamento algo que eles bateram na tecla com a gente e falaram vocês estão com uma das localizações mais privilegiadas. E eu vou comprovar isso com vocês. Bom, gente, aí eu dei um zoom no mapa pra vocês olharem ali o Flevo Parque. Então, eu coloquei em vermelho o Tram 14 e o Tram 13. Vocês vão ver onde que eles vão nos levar, tá bom? E a localização, então, do nosso alojamento. Vamos retomar e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente chega ali. Então, o nosso alojamento fica no esportal Ziburg. Lembrando que é o Flevo Parque. Então, a descida do Flevo Parque do Tram 3 ou 14. Um dos lugares que a gente mais vai é utilizar o Tram 3. Tá bom? Então, a carinha aí do nosso hall. Esse aí também tá ali nos outros vídeos. E eu vou mostrar pra vocês como chegar. E atenção, nos outros vídeos eu mostrei mais algumas localizações. Aqui eu também mostro como que faz pra chegar pra Estação Central. Então, quem tiver com um dia livre e for fazer passeio pra fora. E como que faz pra chegar também na Praça dos Museus. Então, fiquem atentos. Então, como que a gente vai chegar do nosso alojamento esportal Ziburg até o Flevo Parque que é praticamente só atravessar a rua. Tá bom? Então, dois minutinhos você tá no Flevo Parque pra pegar o Tram. Lembrando que é o Tram 3 ou o Tram 14. E aí, então, ó pertinho pra vocês verem essa é a cara do Tram. Chegou o Tram vocês vão, então, fazer o check-in e lembrar de fazer o check-out a hora que vocês descerem. Aqui tá o videozinho que eu tinha falado pra vocês. Então, a maquininha tá ali, ó. Ela fica bem na entrada. Então, eu vou descer. Eu vou lá. Eu passo. Ele vai validar. E aí, eu desço. Isso significa que a hora que eu trocar naquele dia e eu for usar novamente eu vou conseguir utilizar. Tá bom? Então, senão você invalida o seu cartão. invalida o seu crachá. Já pensou, gente? Que dor de cabeça que vai ser? Então, fiquem espertos. E aí, então, vamos lá, vamos lá. A gente tem do aeroporto a possibilidade de ir pro nosso alojamento. Vocês viram aí que do aeroporto vocês vão pegar, então, a estação. Vão andar aí cerca de quatro paradas e depois vocês vão fazer uma baldeação pro Amsterdã. Milderport Station. Desculpe aí, gente, essa parte de falar um holandês meio fingido em inglês. Não vai dar muito certo, mas decora aí o jeitão da escrita. E aí, vocês vão pegar o trâneo número três. Do trâneo número três desceu no Fliber Park, chegou na nossa escola. Tá? Então, aí tem um pouquinho, já tinha comentado com vocês, do Estádio Olímpico também, pra gente chegar até o nosso alojamento. É uma baldeação, então, muito tranquilo. A principal baldeação que a gente faz, então, a gente vai pegar o trâneo número três, a gente desce no DPIJP, lá a gente pega o trâneo 24, e o trâneo 24 desce no Olympic Stadium. Bom, então, o Ruth chegou no Olympic Stadium com uma baldeação tranquilamente aí, não tem muito o que ficar ansioso, dá pra chegar tranquilamente. No Ray Convention Center, que é o centro de comissões onde a gente vai ter a maior parte das apresentações, group performances noites nacionais, nós vamos praticamente aí fazer o mesmo caminho, então, pega o trâneo 3, desce no DPIJP, só ali que a gente vai pegar, então, o metrô Pre-Europa Flying. Então, olha ali, ó, a gente saiu do nosso alojamento, andou até o Flevo Park, aqui no Flevo Park, pegou o trâneo 3, 3, desceu no DPIJP, desceu, um minutinho a pé, você vai pegar o metrô número 52 e desceu no Europa Flying. Tá? Então, olha ali, ó, é uma paradinha só no DPIJP pro Europa Flying. Agora, nesse vídeo que é focado no transporte, eu mostro pra vocês a estação, a cara da estação, pra vocês não terem dúvida, né, será que eu tô no lugar certo? Então, é essa estação de metrô aí, bonita, maravilhosa, enfim, toda moderna, tá? Então, aqui, mostro um pouquinho aí pra vocês a estação. Tem esses cor de rosa aí na parede, vai caber pra vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom, vamos lá. E se eu quero, então, do Ray Convention Center, essa é uma dica de transporte também valiosíssima pra vocês. Anota aí, deixa no bloco de notas, não esqueça. E se eu quero, então, ir pro centro, o Centrão mesmo, aquele centro mais antigo de Amsterdã, como é que faz pra eu ir? Bom, eu vou explicar pra vocês pelo Europa Flying, né, que é do Ray Convention Center, ou seja, onde tem os group performances, as noites nacionais e tudo mais. Então, de lá do Europa Flying, para o centro, eu vou descer na estação Rokin, Rokan, enfim, E-O-K-I-N-I-N e aí, daqui, né, nesse chacol, eu estou na estação de Amsterdã, dentro da cidade de Amsterdã. Tá bom? E aí, aqui, vocês vão sair, nesse lugar aí. Quando vocês saírem do metrô. Aqui, vocês estarão bem no miolinho da cidade de Amsterdã. Tá bom? E cuidado só, gente, em relação ao transporte, ao trã no centro da cidade, cuidado ao atravessar, tá bom? Então, tendem a atravessar, tentem não, né? Atravessem para o sinal verde, porque a gente não vê. A hora que você pisca, tem uma bicicleta ou um trã passando na tua frente, tá? Nesse estilinho aqui. E aí, a gente trava as cidades se a gente ficar passando um pouquinho pra dentro. Ah, então é muito perto, a bicicleta entrou passando o tempo inteiro, cuidado. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Então, do Europa Plano aqui, então, a gente segue, a gente vai até Rucan e essa partezinha aqui é o centro histórico mais antiguinho e, enfim, vale muito a pena ir lá, dar uma volta e passear. É um centro histórico bastante importante. Além disso, bom, Michelle, a gente quer conhecer o Museum Square, que é a Praça dos Museus ou o Vandel Park. E aí, gente, quando a gente fala pra vocês que a gente está no alojamento de localização privilegiada, não tem o que falar, é só um tram do nosso alojamento até a Praça dos Museus. Então, olha só, a gente vai pegar aqui, lá do nosso alojamento, a gente vai lá no Flevo Park, dois minutinhos, chegou no Flevo Park, vocês vão, então, pegar o tram, o próprio tram 3 que eles estão dando aqui, tá vendo? A gente vai falando, acho que tem outra coisa que eu olhei aqui, a Praia Estação Central, que é o outro número. Só que ao invés de eu descer no famoso D-PIP, né, o P-I-J-P, eu vou descer nesse Amsterdã, esse aí que vocês estão vendo, e eu cheguei no Vandel Park. Aqui, gente, está dando 10 minutos, mas é porque o Google marca o meio do Vandel Park, tá bom? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, eu tenho outro mapa aqui pra vocês. Então, ó, estou aqui no Sportal Zeeburg, aqui é o Flevo Park. eu vou pegar, então, o Trã 3. Ao invés de eu descer no D-PIP aqui, né, onde a gente normalmente desce pra ir pro Estádio Olímpico ou pra ir pro Rai, a gente vai continuar e eu vou descer, gente, praticamente na Praça dos Museus. Tá? Então, eu desço aqui na Praça dos Museus e vou andando até o Vandel Park, que é pertinho. Agora, o Vandel Park, gente, ele é um Ibirapurrera, ele é gigante, tá? Então, aqui, na beirada dele, em volta dele, fica o Museu da Heineken, é onde vai ter um do City Performance, então, tem muita coisa pra fazer ali. Ah, e tem que andar, não tem jeito, você tem que explorar o parque. Então, mais um mapinha aqui pra vocês verem, olha que bacana. Então, desci nesse Amsterdã Van Burenstrat, é onde a gente tem, então, o Van Gogh Museum, esse aqui é um dos museus mais icônicos, né, de Amsterdã, então, ele é um museu muito grande, vale a pena conhecer, mas se preparem, porque, como ele é grande, você caminha pra caramba, e o Van del Park, e o Van Gogh Museum, não tenho nem que falar pra vocês, né, também é icônico aí, de Amsterdã. Então, veja, um tram saiu de frente do alojamento, você não faz nem baldeação, você vai sair na Praça dos Museus, e pra quem gosta de passear à noite, é nessa Praça dos Museus que tudo acontece na cidade de Amsterdã, é uma loucura, é bem bacana, tá? Mas, Michele, a gente vai, então, sair do alojamento pra fazer um passeio, né, a gente quer ir fazer um bate-volta pra Bruxelas, enfim, pra Bruges, ou a gente vai pra Roterdã, alguma coisa assim. Olha que legal, vocês podem também ir pra Estação Central de uma só vez, um tram, sem fazer baldeação, gente, e isso é um luxo, né, quando a gente tá. Então, veja bem, nós vamos sair, então, do Sportal, lá do Flevopark, tá aqui no cantinho, vocês vão pegar um tram, nesse caso, é o tram 14, e ele vai sair dentro da Estação Central. Olha aqui que legal. Então, do Sportal Zeeburg, vocês vão pegar lá no Flevopark, número 14, né, então, 26 minutinhos, umas 15 paradas, vocês vão descer em Amsterdã Central. Olha que privilégio, né, depender de tram, depender de metrô, enfim, estar muito bem posicionado, pra quem for passear, também, é muito legal, vocês sabem que vocês vão voltar pra Estação Central, só mais um tram chegou ali no alojamento, é muita coisa boa aí pra gente. Então, não esqueçam, decorem isso, o tram 14 vai pra Estação Central, o outro tram, o tram 3, ele faz bandeação no DEPIP, P-I-J-P, e aí você consegue ir pro Estádio Olímpico, você consegue ir pro Rai Convention Center, ou você para um pouquinho mais adiante e você tá na Praça dos Museus. É muito legal, decorem isso, marquem isso, bloco de notas, pra que vocês façam aí excelentes caminhos, e é o que a gente deseja pra vocês, que vocês aproveitem muito tudo isso, não esqueçam, né, do cartãozinho pra quem vai ficar dias a mais aí em Amsterdã, e não esqueçam, check in, check out, tá bom? Passou, desceu, a hora que vai entrar, passou, a hora que passou, entrou, a hora que vai sair, passa de novo, desce, tá bom? É esse, vai e vem, vai e vem, incrível o que a gente tem que fazer, é só isso que vocês precisam decorar, tá bom? O resto, o próprio aplicativo, enfim, marcou ali, não tem erro, tá muito tranquilo, guardem aí, Flevo Park, o Depip, Estação Central, praticamente quatro estações, vocês vão rodar Amsterdã inteira, tá bom? Até mais! Tchau! 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 Tchau!